Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de biblioteca. Hoje eu vou contar a história deste livro aqui, ó, da autora Ruth Rocha, Meu Amigo Dinossauro. Quem gosta de dinossauro? Vocês gostam? Então, essa história aqui é bem legal. Era uma vez um pequeno dinossauro. Apareceu no jardim. Ele era educado, inteligente. O seu nome era Joaquim. Eu não consegui saber de onde foi que ele saiu. Quando a gente perguntou, ele disfarçou e até sorriu. De onde será que ele veio? Ele ficou muito nosso amigo, fez tudo que é brincadeira e me levou para a escola e levou a mamãe para a feira. As pessoas espiavam, estranhavam um pouquinho. Onde será que arranjaram esse dinossaurozinho? As pessoas se perguntavam. Todo mundo queria saber. E de tarde, o papai trouxe um amigo bem distinto. Que se espantou e exclamou. Mas esse bicho está extinto! Como assim? De onde que ele veio? Se ele já está extinto? Vamos saber. Há muitos milhões de anos, ele já virou petróleo. Ou já virou gasolina. Ou algum tipo de óleo. Meu dinossauro sorriu. Eu estou vivo! Podes crer! Eu não virei querosênio, como o senhor pode ver. Que lindo esse dinossauro! Antigamente, diziam que o petróleo era formado por montes de dinossauros, um sobre o outro, empilhado. Mas isso não é verdade. Foram plantas e alguns bichos que ficaram bem fechados entre buracos e nichos. Sofreram muita pressão, por muitos milhões de anos. Sofreram muito calor no fundo dos oceanos. Até porque o petróleo até parece cigano. Ora aparece na terra, ora embaixo do oceano. Olha só. A mangueira no fundo do mar, buscando petróleo. Legal, não é? É porque o planeta Terra esteve sempre a mudar. Depois de milhões de anos, tudo mudou de lugar. Olha como era antes. Chamava assim. Pangeia. Que diferente, né? Todos ficaram espantados com tanta sabedoria. E perguntavam. Quem mais sabe, vossa senhoria? Ele falou assim. Mas agora o planeta Terra está assim. Olha como está diferente. Sei ainda muitas coisas. Disse o amigo Joaquim. Para que serve petróleo e outras coisas assim. Petróleo move automóvel, navio, trem, avião, ônibus, motocicleta e move até caminhão. Com petróleo se faz pano, bolsas, sapatos e malas. Pele de fazer salsicha. Nossa, aquela pele da salsicha do cachorro quente é feita de petróleo. Vocês sabiam disso? Que interessante. Também faz copos, pratos, nem se fala. Se faz tinta, faz garrafa, material de construção, se faz peça de automóvel e se faz tubulação. Nossa, todo mundo ficou espantado. Então, petróleo faz tudo? Será? De transporte até brinquedo? Resolve os problemas todos? Não vai acabar tão cedo? Será que o petróleo vai acabar tão cedo? O amigo do meu pai tomou a palavra então. Vai acabar, minha gente. Vai deixar um problemão. Eita, vai acabar. O que será que vai acontecer? Como a gente vai substituir esses objetos que precisam do petróleo para ser produzidos? O petróleo, quando se queima, deixa o ar muito alterado, poluído, muito sujo, ruim de ser respirado. Olha só que poluição. Tudo causado pelo petróleo. Nossa. Além disso, esquenta a terra, deixa o clima amalucado. O clima fica maluco. Com chuvas fora de hora, com seca, com seca por todo lado. E o que que vamos fazer diante dessa anarquia? Nós vamos ter que aprender a fazer economia. É isso aí. Fazer economia. Se sair da sala, apagar a luz. Saiu do banheiro, apaga a luz. Não é? Tem que fazer economia. Poupar água, poupar luz, acabar com essa folia, pôr menos carros na rua, mudar a fonte de energia. Mas o nosso dinossauro tinha ainda o que contar. Se pôs no meio da sala e começou a falar. Disse bem assim. Só vou dizer mais uma coisa. Pois então, agora diga. O dinossauro puxou e fechou a sua barriga. Ué, que que é esse zíper? Será que esse dinossauro era de verdade? Nossa. Olha só. E saíram de dentro da barriga do dinossauro, Pedro e o Raimundo. Nós não somos dinossauro. Enganamos todo mundo. Nossa. Que coisa, hein? Foi bom que conseguiram ensinar uma lição. Olha o que diz na cabeça, aqui na camisa dele. Eu amo o pleno da terra. E essa história do dinossauro nos deixou essa lição. Nós precisamos economizar, precisamos poupar. Certo? Porque senão, um dia esse petróleo vai acabar. Beijos e até a próxima aula. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL